Amanhã, dia de Natal, na Semana 12. Boa e caridosa, uma mulher se vê diante de uma triste realidade. E precisa reunir a família para o último Natal. Amanhã, às 9h30 da noite, na Semana 12. Siga a flecha em direção ao Bikinti Elegância. Parker 180, a máquina de escrever. É Parker. FGTS. Todo mundo sabe o que ele é. Pouca gente sabe o que ele faz. A Caixa aplica o dinheiro do fundo de garantia na construção de casas populares, redes de água, luz, esgoto, calçamento, arruamento. E em tudo o que é importante para melhorar a qualidade de vida nos municípios brasileiros. Além do seu tempo de serviço, o FGTS garante muito mais. Caixa Econômica Federal. Só com suave tel, você deixa as roupas com a maciez e o perfume que duram mais. Boa, não vou brincar. Amor, se ante soave tel, o seu carinho por muito mais tempo. Atenção, viagem bem, é o azul. Viaje baixo e o céu azul, leste ou oeste, norte ou sul. Vamos ser livre pelo ar, com quem gosta de voar. Amor, se abre suas asas, a sua ternura. Pra você ganhar altura. Viajar. Viaje com a gente. Viaje bem. Viaje baixo. Figa, flecha em direção ao Rikinji Elegância. Parker 180, a máquina de escrever. É Parker. Feliz Natal, com os votos de muita paz. MAPIN, o nosso magasino. Alô, me chama o Zeca, o encanador. Tem a ficha. Você nunca sabe quando vai precisar de uma. Alô, Zeca, é o João. Larga o que você tá fazendo e vem pra cá, rapaz. É, inundou tudo. Ficha da telete, custa pouco e vale um banho. Pai, pai. A Lu me tratava com a maior frieza. Até que eu comecei a tratar ela com maçã do amor da iopa. Maçã do amor da iopa, o meu picolé que derrete coração. A Folha continua crescendo. É o maior jornal deste país. Mas a Folha sabe que se ela descuidar do compromisso que tem com você, leitor, ela fica pra trás. E isso, ela não quer. Quando você assina a Folha, o compromisso não é seu, é dela. Tem gente que gosta de comprar barulho. E tem uma família que ganhou barulho de graça. Um hóspede do barulho. Dia de Natal nos melhores filmes. Censura livre. Siga a flecha em direção ao biquim de elegância. Parker 180. A máquina de escrever. É Parker. Nesse fim de ano, veja só a surpresa que o SBT reservou pra você. Sucesso de público. Sucesso de crítica. Sucesso de vendagem. Toda magia. Balanço e compasso dos paralamas. Num show exclusivo. Especial pra você. Fique com a gente. Segunda, dia 28. A partir das 10h30 da noite. É o SBT. Assinando com a sua sensibilidade. Não desiste. Não faz.